E nos últimos dias nós tivemos muitos casos de apreensões de drogas na região oeste. É rotina por aqui. Maconha, skunk, cocaína, são toneladas e toneladas de drogas que passam aqui pela nossa região e daqui abastecem grandes centros Brasil afora. O local tinha todo um preparo, um verdadeiro laboratório de entorpecentes. Os policiais do choque entraram e se depararam com vários utensílios que eram utilizados para comercializar a droga. A organização por aqui chama atenção, até etiquetas alertando para não consumir o produto se estivesse com o lacre violado. A maconha era processada e embalada a vácuo. 412 quilos de maconha foram apreendidos. Na mesma noite, outros 526 quilos que estavam em uma residência também foram apreendidos pela polícia militar. O fruto do nosso trabalho, o esforço nosso, de todos os órgãos policiais, mas específico ali de bastante trabalho de inteligência, que para fazer uma apreensão em quantidade não é simplesmente, não é somente através de abordagens, a gente tem que ter um trabalho de inteligência por trás. Isso envolve também o trabalho com outros órgãos, outras forças policiais. Um levantamento realizado por eles mostram que nos 5 primeiros meses do ano de 2021, comparados com o mesmo período do ano passado, as drogas sintéticas também tiveram aumento nas apreensões. LSD, por exemplo, foram 233 até maio desse ano, quase 100 a mais, se comparado com 2020. A droga mais apreendida em Cascavel foi a cocaína. A polícia militar apreendeu neste ano 4.267 quilos, praticamente o dobro se compararmos o ano anterior, que foram apreendidos 2.302 quilos. Já a polícia civil, no primeiro trimestre do ano, a DENARC apreendeu 472 quilos de cocaína, a maior apreensão do Estado. Para combater o tráfico de drogas, normalmente as operações, elas acabam envolvendo vários órgãos de segurança pública. Até porque o trabalho, ele já começa bem antes dessas apreensões acontecerem. Essa apreensão de cocaína foi a maior apreensão da polícia civil realizada no Estado. E comparado com o mesmo período do ano passado, foi realmente significativo das apreensões, tendo em vista que no ano passado nós apreendemos 785 quilos de maconha. Então foi bem significativo o aumento e nesse ano nós já causamos um prejuízo nesses traficantes, em torno de 38 milhões de reais. Muitas drogas são trazidas do Paraguai e Cascavel acaba sendo rota de distribuição. Drogas que às vezes nem ficam na cidade, mas com esse trabalho que tem sido intensificado, não chegam também no destino final. A gente, parte dessa droga poderia não ficar aqui em Cascavel, mas com certeza, pela característica da droga encontrada, a gente consegue identificar por outras apreensões, em menor quantidade, até apreensões e condições de usuários, que essa droga também é comercializada aqui em Cascavel. Então é menos drogas nas ruas. Esse é o maior significado. Acompanhe em Cascavel. Obrigado.